Música Mais de 20 mil pescadores atuam sem a carteira profissional no Amazonas. O problema foi discutido hoje pela manhã durante o primeiro encontro de pescadores em Manaus. A falta de subsídios para armazenamento e a renovação da carteira de pesca são as principais reivindicações dos profissionais. Nós estamos precisando no estado do Amazonas de fábrica de gelo. Câmara figurífica. Nós temos um estrago de pescado muito grande e com isso não agrega valor na produção dos nossos pescadores. Precisamos do subsídio do óleo diesel, precisamos do subsídio da energia elétrica para as fábricas de gelo, que é muito caro. Precisamos trabalhar a questão do terminal pesqueiro também, que é outro cargalo nosso. Então a gente tem várias propostas para apresentar para o secretário e pedir que ele nos atenda. Segundo o sindicato, desde 2012, mais de 20 mil pescadores estão com a carteira de pesca suspensa, o que impede acesso a benefícios como auxílio-saúde, aposentadoria. O seguro-defeso beneficia os pescadores com um salário mínimo no período de reprodução das espécies protegidas. Pescador há 35 anos, Aldemir se sente esquecido. Eu não tenho nenhum recurso do governo do estado para que eu possa parar esses quatro meses, porque a minha carteira está em suspensa. De acordo com o secretário federal de Aquicultura e Pesca, renovação da carteira dos pescadores fazem parte do planejamento do governo para o setor. O governo federal tem essa medida, essa atitude de menos Brasília, mais Brasil. Nós estamos aqui para dar uma satisfação para o nosso setor artesanal e dar uma certeza para eles que nós vamos refazer, fazer o recadastramento. Enquanto o amazonense come tambaqui e matrincham criadas em cativeiro nos estados de Roraima e Rondônia, mais de 20 mil pescadores profissionais exercem atividade na ilegalidade aqui no Amazonas. Por quê? Simplesmente o governo federal não consegue fazer a renovação do documento deles. Um desrespeito completo. Com rios colossais, berço de mais de 3 mil espécies, o Amazonas era para ser uma potência no setor pesqueiro, mas sempre naufagou na falta de estrutura e incentivo para este setor. Para piorar, sem o documento na mão, eles não têm acesso ao seguro defeso, um recurso que deixa de entrar na economia combalida dos municípios do nosso interior. Quando se fala em alternativa à Zona Franca, eis aí um setor que facilmente seria ativado com sucesso. Mas como nos mostrou a Débora, os entraves são grandes, meus amigos. Uma boa noite e um bom fim de semana. Esse foi o comentário do jornalista Gerson Severo Dantas. E depois de 14 anos, o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, pode ser extinto. A lei que prevê o repasse mensal do governo federal aos estados e municípios vence no próximo ano. Esse assunto está em discussão no Congresso Nacional. O Fundeb corresponde hoje a 63% do financiamento de toda a educação básica do país. A participação da União no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica representou neste ano cerca de 14 bilhões de reais repassados aos estados e aos municípios. A extinção do repasse coloca em xeque o trabalho dos professores, que dependem desse recurso para receber o salário em dia. Preocupa bastante. A qualidade do ensino brasileiro melhorou significativamente após a criação do Fundeb em 2007. E essa melhoria vem sendo deteriorada a partir do momento que assumiu o novo governo em 2016. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, está garantido apenas até 2020. O que se discute na Câmara Federal, na Comissão de Educação, é a continuidade desse repasse para a garantia da manutenção das escolas e o pagamento dos professores. Três propostas estão em tramitação no Congresso Nacional com a intenção de perenizar o Fundeb. Uma delas está em tramitação na Comissão da Câmara dos Deputados. As outras duas estão no Senado. Caso não se aprove a ampliação ou a manutenção do Fundeb, a educação básica pode estar correndo risco, já que estados e municípios não têm autonomia financeira para arcar com os custos. Ele precisa ser renovado e tornado constitucional e permanente. Mas mais do que isso, o que nós queremos? Que o governo federal amplie os recursos para estados e municípios. A mudança mais significativa no texto assustou o governo Jair Bolsonaro. Aumentar a complementação da União no fundo, que custeia a educação básica dos atuais 10% para 40%, escalonado em 10 anos. O Ministério da Educação se mantém passivo e limitou-se a encaminhar uma proposta à Comissão Especial que discute o tema, sugerindo um aporte de no máximo 15%. Fora isso, inexiste qualquer declaração da base aliada de Jair Bolsonaro sobre esse assunto. Um estudo mostra que em pelo menos 4.810 municípios brasileiros, o Fundeb corresponde a 50% de tudo o que se gasta por aluno a cada ano. No Amazonas, os impactos de um possível corte seriam desastrosos, segundo este deputado. Sem o Fundeb, fica muito difícil os prefeitos, a capital, o interior e também o governo do estado continuar mantendo o funcionamento de muitas escolas e o pagamento dos professores. E não aceitar que o governo corte recursos de outras áreas também, por exemplo, para o transporte escolar, para a merenda escolar, para os investimentos na construção de mais escolas. E da educação a gente fala agora de saúde. A campanha de vacinação contra o sarampo segue ativa aqui em Manaus. Quem ainda não se imunizou contra essa doença pode fazê-lo em qualquer posto de saúde da cidade. Samara Maciel tem mais informações. O foco da campanha são as crianças de seis meses de idade aos menores de cinco anos. A meta é alcançar uma cobertura de 95% do público ao vim vacinação. A campanha aqui em Manaus Nacional de Vacinação contra o Sarampo teve início no dia 7 de outubro e encerra nesta sexta-feira. Nesse período, dez unidades de saúde da prefeitura estão funcionando em horário estendido. De segunda até a sexta-feira, de nove até as 21 horas e aos sábados, de oito até o meio-dia. Volto com você. Obrigado, Samara. E veja a seguir. Na última reportagem da série especial sobre os 350 anos de Manaus, você vai conhecer detalhes do teatro que é a cara de Manaus. Agora são 18 horas e 35 minutos. O Jornal em Tempo volta já já. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.